Eu tô muito ansiosa por esse daqui, gente. Quando eu vim no mercado, eu falei, preciso! Quero mais do que tudo! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tudo certo aí, galera? Estamos aqui em mais um vídeo de... Experimentando coisinhas que só encontra nos Estados Unidos. Isso mesmo, gente! Vamos experimentar produtos que a gente só encontra nos Estados Unidos, que lá, sim, é uma máfia. Tudo que tem de gostoso no mundo fica concentrado só lá. E eu duvido que vocês saibam o porquê que essas coisas de lá não vêm pra cá. Mas eu só vou contar no final do vídeo. Então assista até o final que o vídeo tá bem legal e bem da hora pra vocês. E com muita coisa gostosa que a gente nunca comeu. E vamos falar a nossa opinião sincera. A opinião sincera de todos os produtos aqui, se a gente gostou. Tem donuts, tem chips, tem chocolate, tem tubete, né? Eu não sei como que a gente chama isso, mas tá aqui pra gente experimentar. Chocolate, muita coisa diferente. Então a gente vai começar aqui apresentando cada produtinho desse pra vocês. Falando o que que eles são, o que que ele é, o que que a gente espera de cada um. Mas é cada coisa diferente aqui que eu acho que vocês vão ficar com água na boca desses produtos aqui. Diferente. É isso aí. Como eu falei pra vocês, são produtos diferentes que a gente só encontra nos Estados Unidos. São produtos importados, né amor? É isso aí. Alimentos importados que vêm pro Brasil. É amor, fala pra eles por que que a gente tá com todas essas coisas aqui. Então como a gente conseguiu elas? Como que a gente conseguiu? A gente pegou e fez uma coisa muito, mas muito difícil. Foi na sessão de importados do mercado. Não foi só de um mercado, foi de dois mercados. Isso, tem que procurar bem aqui. Foi o que a gente encontrou, por exemplo, esse daqui. É meio que uma batata chips com uma casquinha de chocolate, gente. Vocês já imaginam então o que que não vai ser esse produtinho, né? Exatamente. Esse daqui. Isso aqui é da Itália, parece uma massinha temperada com sal, temperos verdes. Aqui parece ser uma delícia também. A gente também vai provar esse daqui, que é um donut lá da França, gente. França, olha. Esse daqui é o chocolate da Lindt. Ou mais conhecido como chocolate da Lindt, né? Isso aí. Popularmente conhecido. Esse aqui é mais comum de encontrar, mas também é um produto importado, tá galera? A marca é importada. O próximo também vai ser esse daqui, ó. Chocobrick. Chocobrick. Milka. Com leite, né? Isso. Ele parece um bis, que é umas waferzinho com chocolate. Esse daqui também é lá da Itália, gente. Isso. Esse daqui que eu tô na mão é da Alemanha, galera. Então ele é importado. Tem todo um negocinho de importação aqui. Eles são uns bombons, assim, de avelã. Vamos ver dentro como que ele é, né? O que que ele vai ter dentro, né? Aí o próximo é esse daqui, ó. A Lib Max. A Lib Max. A Lib Max. Esse daí eu tive lendo também. Ele parece ser bem gostoso, porque ele tem um creminho. Parece aquele chocolate aqui do Brasil que você... O Charge. Parece o Charge com amendoim e aquele creminho dentro que ele puxa-puxa, assim. Muito delicioso. Parece ser bem gostoso. Esse daqui é Tagos. E esse é da Polônia. É, esse é da Polônia. Parece aquele ioiô, né? É. É os cubinhos do ioiô. Só não sei se ele tem um molhinho dentro, né? Eu acho que ele é recheado. Eu acho que ele é recheado. Esse daqui também, né? Esse daqui também, só que esse daqui é da Itália. Da Itália. Mas ele também é uns tubinhos com chocolate dentro, que é o Whole Brew. Então vamos começar abrindo um deles pra gente experimentar. Posso escolher? Vou escolher. Então abre. Esse daqui eu tô muito ansiosa. O Dents a gente tá ansioso pra abrir. Então eu vou abrindo aqui a batatinha chips pra gente não enrolar muito também. Então vamos lá. Eu abri essa batata chips aqui pra gente provar. Esse aqui, gente, ó. A embalagem já mostra que é uma batata chips de chocolate. E parece que tem umas bolinhas crocantes. Gente, o meu negócio vem dentro e tem um crocantinho. Ah, vem dentro do pacotinho. E parece ser maciozinho. Eu esperava, assim, uma embalagem. Igual a gente mostrou lá do provando Milka. Quem não viu o vídeo, eu vou deixar na descrição aqui, que a gente provou vários tipos de chocolate Milka. Então ele vinha, assim, numa embalagem de plástico, assim, cada um separadinho, né? Olha aí. Vamos abrir aqui. Uou! Ah, esse aqui veio, hein? Nossa. Nossa, olha. Nossa, que bonito. Senta o cheiro. Nossa, que cheiroso. Olha isso. Ele parece, sabe o quê? As rosquinhas que tem nos Simpsons. Verdade. No desenho dos Simpsons. Vamos provar, então. Dunnets. Porque lá nos Estados Unidos é muito famoso. Onde você vai numa esquina e outra, que a gente vê por vídeo aí, tem uma lojinha de Dunnets, né? Ah, hum. Nossa, que macio. Muito gostoso. Muito gostoso. Delicioso. Maciozinho. Superou minhas expectativas. Era tudo o que eu tava esperando. Esse daqui vem num pacotinho, numa embalagem diferente já. Ó, as batatinhas, ó. Ela vem meio que aqui, ó. Nossa. E vai em vários compartimentos, né? Não. Vem numas compartimentos aqui. Dá um aí, amor. Sim. Parece que ela tem uns fuloquinhos. É uma batatinha de chocolate mesmo. Eu achava que ela era uma chips salgadinho. Mas ela é uma chips de chocolate. Muito bom. Muito bom. Parece ferreiro rocheur. Parece mesmo. Pega um salgado, amor, pra gente quebrar um pouco o doce agora. Eu vou comer mais uma dessa aqui. Amor de pane. É isso aí. Ele parece um salgadinho fininho assim. Isso. Ele parece que é temperado com algumas ervas, assim. O sal, alguns temperos que vêm dentro do tubinho, né? Parece aqueles macarrãozinhos, né? Vamos provar. Prova. Um charuto. Prova. Tem cheiro de salsinha. Tem cheiro de salsinha. Bem crocante. Bom. Muito bom. Por aqui do ladinho. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo agora, galera. Nesses vídeos aqui eu fico torcendo pra... Depois que acaba, assim, eu sentar aqui e degustar o pacote inteiro já. Nossa, é muito bom. Vamos pra esse. Agora a gente vai pra esse daqui. Parece esses tubinhos, assim, que vêm no ioiô, igual o amor de favor. Parece o ioiô mesmo. Parece ser bem gostoso. Esse daqui também é bem parecido. Eu vou abrir esse daqui pra gente ver. Vamos comparar. Qual é o melhor? Nossa, olha que embalagem de ouro. A embalagem já vem dourada. Ó, esse vem na caixinha. Esse que vem na caixinha eu gosto, gente. Nossa, que legal. Quando vem na caixinha, assim, eu gosto. Melhor tubete que eu já comi. Nossa, muito cheio de chocolate. Vem na caixinha também. O outro vem na caixinha também. Então, ponto pra cada um, já. Vamos ver qual é o mais gostoso agora. Qual que você gostou mais? Desse. Eu gostei mais desse. Esse aqui, o chocolate, é mais sequinho. Daquele é mais molhado. Verdade. Uhum. Ó. Uhum. E esse vem bem mais. Espere aí que eu vou experimentar de novo. Hum, esse aqui é mais gostoso. É, né? Eu achei mais gostoso esse aqui do que aquele ali. Mostra a embalagem desse. Esse aqui não tem um sabor tão bom também. Esse vem bem na embalagem, bem trabalhadinho. Vamos pro próximo. Lindor. Mais, esse aqui? Chocolate Lindor. Esse aqui é pra ocasião especial, pra presentear a namorada, a esposa, a mãe. Chegando dia dos namorados aí, né? É. Olha só como que vem aqui dentro vários bombons, ó. Olha os bombons que vêm. Vem vários sabores, pelo jeito. Eu não escolho um pra você. Vamos pegar esse aqui. Vou pegar o vermelho também pra gente experimentar o mesmo, então. E ter a mesma noção, né? Esse aqui, ele vem vários sabores dentro. Diz que esse chocolate é muito bom, não é isso? Não, abre só um. Esse só. Você faz a metade, eu comi um. Delicioso. Chocolate diferente. Muito gostoso. Eu adorei esse daqui. Gente, eu posso falar que é um chocolate... A qualidade dele é muito... Especial. Muito diferente mesmo. Vou abrir o último. O último são bombons. O último são bombons. Ah, também. O último são bombons. E eu vou abrir esse daqui, enquanto o amor abre aquele ali, né? A gente se troca e prova pra ver qual é o melhor. Parece a Kit Kat. Olha como é que ele vem. Olha. Vem na tabletinha. Esse daqui é um chocolate alemão. Tá bélgica, amor. Alemão. É, bélgica. Bélgica. Nossa, é um negócio de frutos do mar, amor. Verdade. Olha aí. Bem diferente, né? Vocês não acharam? Gente, olha esse daqui como que ele é. Ele parece conchinhas do mar. Deve ser rechado dentro da conchinha. Nossa, esse aqui é gostoso. Bom. Uhum. Pega, amor. Experimenta esse daí. E eu vou provar o do amor. Gostou mais desse aqui? Não. Eu gostei mais desse daqui. Mas eu acho mais gostoso do que Kit Kat. Gente, e esse chocolatinho que do amor parece que tem uns amendoinzinhos no meio. E vamos pro último agora. Último Aladdin. Aladdin? Aladdin. Ah, é o Salabin. Vamos pro último agora, então, que é o Aladdin. Ah, não. Alibin. Alib. Alib Max. Isso aí. Parece que a pessoa perdeu peso. Alib, Max, gel. Elimina seu peso, né? Isso aí. Ah, esse aqui é igual choquito. Choquito? Parece um choquito, mas o choquito é um milhão de vezes melhor. Não gostei, meu. Eu também não. Achei bem fracão. Bem... Bem fraco, sim. Não foi muito bom. Escolhe um, amor. O melhor. O melhor. O melhor de todos. Vou falar. Chips. O chips, gente. Pra mim, surpreendente. Muito bom mesmo. E você, amor? Eu vou ficar com o Dunnets. Eu gostei. Pra não escolher o mesmo. Mas o chips, pra mim, eu acho que é um dos melhores. Mas eu vou ficar com o Dunnets, porque eu achei a massa bem fofinha. Mas então é isso aí, né, gente? Foi a nossa degustação aí. Tudo que você encontra nos Estados Unidos, gente. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like aí. E se você tá pensando em comprar algum desses daqui, deixa no comentário se você gosta desse tipo de vídeo, que sempre vai ter mais pra vocês. E até a próxima!